E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou decidir um assunto aqui com vocês muito importante. Vocês sabem que aqui no canal eu tenho a minha XJ6, a today, a todayzera aqui, né mano? A todayzera, coisa fina. Tenho aqui o Jack, lindo, maravilhoso, né? Esse aqui meu cachorro lindo. Tenho a Titan, né? A titanzeira. Ó, titanzeira aí que eu dei uma reformadinha, tá? Bonitona. E também a Braba, né? Que acabou de chegar aí a nossa motoca de 12 milhões de inscritos. Você ouviu bem, né Jack? 12 milhões de inscritos é essa motoca aqui. E eu vou dar um rolê com ela hoje, mano. Vou dar um rolê com ela. E um assunto que eu quero falar com vocês é a respeito de moto, né? Cês viram que eu tenho aqui na garagem quatro motos dentro de a XJ6 que tá lavando, não tá aqui em casa, a CB1000 que acabou de chegar e a Titan. E eu tô fazendo um projeto aqui de uma coisa um pouco maior, uma coisa que eu vou precisar de um dinheiro pra poder fazer. Eu não posso revelar nesse momento esse projeto, porque senão vai ser um spoiler muito grande e talvez alguém pode até fazer antes. Mas a ideia é a seguinte, eu preciso vender uma das motos. Uma das motos. Não sei se pode ser você, todayz. Não sei, entendeu? Às vezes todayz, você fica um pouco triste. Vamos abrir aqui a mangueirona. Será que ela vai ligar, mano? O negócio de carregar a bateria que vai ali atrás, um pouco ruim, sabe? Vamos ver, acho que vai ligar. Ih, não vai ligar. Não vai ligar, olha lá. Não vai, ó, Jack. Não vai, entendeu? Então vamos vender a today, né, Jack? Já que ela não tá ligando mesmo. O que você acha? Hã? Vende a todayz, já era, né? Pelo menos as outras ligas. Vou brincando, todayz. Mano, a todayz tá com um sério problema ali na questão da bateria. Eu acabei de colocar uma bateria nova e, mesmo assim, ela tá descarregando pela manhã. Tipo, não sei, mano. Eu não sei. Moto véia é um negócio. Você mexe, 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 mas nunca fica bom. Mas, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma voltinha aqui que eu vou contar pra vocês qual das motos que eu tô pretendendo vender. E vocês me ajudem aí nos comentários, beleza? Então, bora lá. Ó, galera. Muita gente já deve estar perguntando aí se vai ser a CB1000. Não. A CB1000 não, galera. Sério, a CB1000 não vai ser a moto que eu vou vender. Um, acabei de pegar ela. Outro, ela só vai sair do canal quando a gente bater 13 milhões. Esse projetinho que eu tô falando aí pra vocês é um projetinho de uma coisa diferente que eu tô querendo fazer. Só que eu vou precisar de uma grana. Vou precisar, acho que, de uns 5 mil reais pra fazer o projetinho que eu quero, sabe? Então, tipo assim, tô pensando aqui. A Today, a Today, né? A Today deu muito trabalho pra gente fazer tudo que já fez nela. E acabou de chegar também. Eu acho que a Today talvez não seria uma boa opção. Eu acho que a Today seria uma opção legal se um dia, se eu quisesse passar ela pra frente e se ensortear ela pra vocês, né? Vocês são fãs da Today pra caramba. Eu acho que vocês iam gostar. Mano, tá frio, velho. Só não tá mais frio que o coração das vidas. Mas tá um frio, moleque. Tô de blusa aqui e tá frio por dentro, mano. Tá frio por dentro também. Ó, a Today, mano, eu tenho um carinho enorme por ela, né? Tipo assim, ela tem praticamente o mesmo carinho que a XJ. E a XJ, eu também não venderia. Jamais eu venderia a XJ. Só que tem uma moto que sobrou em casa ali que pode ser vendida, que é a Titan, galera. Por que que seria a Titan? É, mano, eu fiz o projeto da Titan em homenagem à minha tia, né? O projeto, tipo, não ficou 100% porque a ideia era que a moto seja mais puxada pro original e não tipo a Today, né? Com frente da 160. A Today é toda mexida, né, mano? Motor de estrada, roda da Titan. Já na Titan, a gente procurou fazer um negócio mais tranquilo. Uma roda ali de raia, né? Roda de raia, não colocar a frente da 160. Por isso a Titan acabou ficando mais tranquila. E eu tô pensando seriamente em acabar vendendo ela pra fazer esse projeto, mano. Eu não sei se compensa. O que que vocês acham? Fala pra mim. Eu preciso ou não preciso, será, vender uma dessas motos? Eu sei que, mano, o projeto que eu quero fazer é bem legal. Então, talvez valeria a pena, sabe? É, mano, fazer o quê? E tipo assim, já quatro motos na garagem, galera. Vou falar bem a verdade pra vocês. Tá difícil manter, mano, porque... E aí? Tranquilo? Rapaz? É muita moto, mano. Aí, tipo assim, você tem que ligar a moto todo dia. Todo dia você tem que ligar as quatro motos. Daí tem dia que você vai e esquece de uma e liga só a outra. Tá ligado? E aí vai, a bateria estraga. Né? Não é o caso da Today, né? A bateria da Today tá estragando em qualquer situação. Qualquer situação, a bateria da Today tá estragando. É um negócio meio... Meio loucura aí. Agora, a XJ já estragou por causa disso. Então, vocês sabem, né, mano? Moto parada é complicado. Agora, vamos andar com essa aqui, já que ela tá na rua mesmo. Nossa! Cê é doido, hein, mano? O negócio estica, velho. E falar pra cê. Tá frio, hein, mano? Só não tá mais frio com o coração das minas. Não é moleque, tá um frio. Tá um frio. Colocar um kick shifter nessa moto, eu acho que fica legal, né, mano? Colocar um kick shifter nela. Só vai perder garantia. Tudo parte de garantia, né? Cê compra uma moto zero na Honda, cê não pode fazer nada. Cê compra uma moto zero na Honda, cê não pode fazer nada. Por causa da garantia. Pode desligar o controle de tração? Eu posso, Honda, desligar o controle de tração? Pra mim ter uma pilotagem mais... Não recomendada? Vai, fi. Ah, tá no Sport. Tem que colocar no... Ah, meu Jesus. Essas mod rica, foda. Tem um monte de truqueira. Vamos ver aqui. Cadê, 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 cadê? Cadê ti? Desativa, desativei, rapaz. Agora respeita o brabo. Olha, mano. Tô, louco. Vixe Maria. Mano, o negócio ligou até o pisca-alerta, porque eu dei uma freadona brusca. Que brisa, mano. Sabia dessa não, hein? Ô, louco. Vamos ver. Vamos frear com tudo. Ah, pisca mesmo, mano. Que da hora, tio. Não sabia dessa, não. Sassa. Moleque do céu. Qual das motos eu devo vender, mano? Qual das motos eu devo vender? Só não fique triste, tá, galera? Porque o projeto que eu tô pensando é relacionado à moto. Isso aqui não é relacionado à 99, tudo bem. Nem nada. Outro bagulho, mano. Outro negócio. Depois eu falo. Mas qual das motos vocês acham aí que eu deveria vender? Vocês acham que eu deveria vender a Titan? Ou não deveria? Eu acho que eu deveria, mano. Sabe por quê? Tá parada a moto lá. Ela vai acabar estragando, sabe? E aproveitar que eu nem gastei tanto nela, assim. Mas eu acabei pagando um pouco caro nela. Se eu não me engano, ela saiu quase 3 mil reais. Saiu quase 3 mil reais essa Titan. Aí já pintou algumas coisas. Trocou peça. Já tá valendo uns 3 mil, eu acho, mano, a Titan. 3 mil já dá pra vender esse pá. Já dá uma força, né? 4 mil não vale. Ou vale? Não sei, galera. Tem o pessoal vendendo umas motinhas assim, mano. Muito mais caro, sabe? Porque virou raridade. Uuuuuh. Uuuuuh. Fó. Ela sobe, mano. Isso aí é doido. Ai, você bebeu. Moleque, que frio, véi. Mano, do céu. Só não tá mais frio que o coração das minas mesmo. Tá frio, hein, tio. Você é louco, cachoeira. Só por Deus, Pereira Funk. Moleque, e a camerazinha que tá gravando aqui nosso rolê? Amém, né, camerazinha? Olha aí. Aí. Mano, dá um medo de empinar e ralar aquele negócio lá atrás? Se bem que nesse grau de dois palmos aqui que eu tô dando aqui, não vai ralar, né? Mas dá medo, mano. Dá um medo de ralar aquilo ali. Ralar aquilo ali já é o preço da Titan, eu acho, hein? Deve ser o maior cara aquela rabeta da CB1000 ali atrás, mano. Aquela rabeta ali que deixa a placa bem no meio do negócio. O que vocês acham, hein, galera? Vamos deixando aí nos comentários. Titan vai, Titan fica? Titan vai ou Titan fica? CB1000 vai ou CB1000 fica? Todei vai ou Todei fica? XJ vai ou XJ fica? Comenta aí. XJ fica, né? CB1000 fica, mas não por muito tempo. Eu tô achando que, mano, não vai dar nem tempo direito de amaciar a moto até bater 13 milhões. Quem comprar essa CB1000, o que tá feito, né? Vai pagar preço nela na moto zero. Mas isso aí, né? Em 13 milhões. Qual será a próxima moto, hein? Qual será a próxima moto? Agora minha meta é vender alguma gordura ali em casa, ali pra ter um dinheiro pra fazer esse projeto, né, mano? Preciso vender uma das motos. Preciso, necessito vender uma das motos. Qual das motos eu vou vender, Mike? Não sei, mano. Não sei, velho. Não sei qual das motos eu vou vender. Mas vocês vão me ajudar, que eu sei que vocês vão deixar aí nos comentários. Vocês vão estar me ajudando. Vocês são zica, mano, que doido. Tiozão, calma aí, né? Que essa bike do Mega Hyper Blaster sua aí, né? O cara vai roletando, vem da autora. Não tem amor na vida não, pô. Eu quando andava de bike, eu não fazia isso aí não, mano. Eu ia pela calçada. Eita, peguei. Passei na tampa de boeiro. Passou na tampa de boeiro. É broca, mano. Passou na tampa de boeiro. É broca. É, fi. Vai. E aí? Bom, vou fazendo o seguinte, mano. Eu vou pensando aqui em qual que vai ser a moto da vez. E quero que vocês me ajudem aí nos comentários. Deixa aí, então. Quem é novo, não esquece de se inscrever aqui. Está saindo dois vídeos por dia aqui no canal. Ontem acabou que não teve um vídeo à tarde, porque choveu muito na minha cidade. E atrapalhou bastante. Mas, se inscreve aí. Deixa o sininho ativado. E deixa o like. Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí? E aí? Não. E aí? E aí? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho